Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Vai ser um programa sensacional, onde nós vamos falar também sobre o que Deus faz, Deus aviva e Deus cura. E nós vamos orar aqui pela cura. Se você está em casa com alguma doença, algum problema, nós vamos receber um pastor aqui que Deus usa muito nessa área. E eu vou pedir que ele ore pela sua vida, por você de casa, por todos os semeadores da Rede Boas Novas, que tem ajudado a expansão da Rede Boas Novas por esse Brasil inteiro. E eu já venho citando em vários programas do que Deus tem feito. Olha, há mais ou menos oito anos a gente vem lutando com um canal em São Paulo, que foi nos dado, tirado, dado, tirado, dado, tirado, que é meio complicado, mas finalmente foi publicado pelo menos um mês atrás. E nós estamos agora correndo atrás do tempo perdido para poder levantar valores para comprar um transmissor digital para a Rede Boas Novas para São Paulo. Imagina um canal que pega aproximadamente 16 milhões de pessoas em um canal apenas. Esse é o grande milagre que Deus entregou para a gente agora. Ele está levantando semeadores e guerreiros para ajudar, contribuindo para a compra do transmissor digital para São Paulo, a capital, lá na Paulista. Nós vamos ter lá um, se tiver uma, quem conhece a Rede Boas Novas, a gente coloca Jesus nas torres. Se puder a legislação, a gente ainda coloca um Jesus bem alto para todo mundo ver naquela grande cidade, tá bom? Eu quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores, que está conversando com os semeadores. Ronaldo, muito bom ter a sua presença. Temos aí muitas participações no dia de hoje. É com você. André, sim, temos participações e vamos continuar aqui atendendo o pessoal que liga, que participa conosco também. E vamos sempre aos programas, está atualizando os nossos semeadores, telespectadores. E aproveitando que você está falando de milagre, a Boas Novas, ela é um milagre, não é isso? São 23 anos sendo um milagre na vida de muitas pessoas. E a Francisca, lá de Imperatriz, Maranhão, olha que coisa boa, lá do Nordeste, assistindo ali o nosso canal da Boas Novas. Ela tinha pedido, André, em março, durante o desafio, oração pela sua mãe. O nome da mãe da Francisca é a irmã Alderina. Ela estava ali passando por um problema de depressão. E ela já responde hoje aqui no Zap, dizendo que Deus respondeu as orações. Olha que coisa maravilhosa, não é isso? Então, ela está assistindo a gente, acompanha, está em viagem ali no Nordeste, em outra cidade. Mas ela mora em Imperatriz, Maranhão, e está interagindo com a gente através do nosso Zap. Então, a irmã Francisca aí continua mobilizando o pessoal na igreja para se tornar semeador da Boas Novas. E é importante você continuar interagindo conosco. Os telefones estão aí no nosso vídeo, nosso canal no Zap também. O e-mail da Boas Novas, semeador, arroba boasnovas.tv. Então, vem semear, junte-se a nós, juntos nós somos mais fortes. Precisamos da sua colaboração, da sua participação nesse projeto de fé, tá bom? Continuamos aqui aguardando a sua ligação. É isso aí, Ronaldo. Obrigado, parabéns para todos os semeadores da Rede Boas Novas. Vamos fazer uma corrente, alcançar o Brasil, botar Boas Novas nas grandes capitais brasileiras e cidades que ainda não tem nenhum sinal. Você conhece, nós primamos por fazer programação cristã 24 horas de qualidade, tá bom? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos com um pastor que você ainda vai conhecer logo, logo, ele terá o programa aqui na Rede Boas Novas. E Deus usa ele muito com o avivamento e com milagres. Então, você não pode perder no próximo bloco. A gente volta já, já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Nesse bloco, eu tenho o prazer de receber, para a gente bater um papo durante todo esse programa, pastor Elbe Fernandes, um paraense da Gema, um amigo. Elbe, obrigado pela sua presença, pastor, aqui no Antenado. Não Antenado, não. No Boas Novas no ar. É muito programa de televisão. Você também faz rádio, TV. Com certeza. Às vezes mistura um pouquinho, mas obrigado pela sua presença, meu amigo. A prazer é nosso, André. Que bom estar com você aqui neste dia. Eu abençoado por Deus. Sou de Belém do Pará, onde o pastor é seu pai, pastor Samuel Câmara. Uma igreja avivada, cheia da unção de Deus. E nós estamos ali em cultos. Nós temos cultos seis da manhã, oito da manhã, meio-dia, quatro da tarde, à noite. Eu estou lá, André, na sede da Igreja Mãe do Brasil, Igreja Mãe da Civilidade do Deus no Brasil, no movimento pentencostal. Em Belém, como foi 100 anos atrás, 105 anos atrás, que chegaram lá os missionários. O fogo continua em Belém do Pará. Continua mesmo. Começou lá, foi para o Brasil inteiro e está lá ainda hoje. É isso aí. Quando você vai em Belém do Pará, você sente a unção, o poder de Deus, os milagres acontecem entre nós. Há uma atmosfera de poder em Belém do Pará. Você entra lá e já sai dali mudado por Deus. Uma coisa que eu achei interessante, eu lembro na época, pastor Elbe, que para quem não conhece muito Belém, a Igreja Mãe, tem a sede num local bem central. Muitas pessoas trabalham lá em Belém do Pará, o templo sede, o templo central. E aí chegou um tempo, o pastor Samuel falou, olha, tinham só cultos às vezes à noite e tudo, e muitas pessoas circulavam. Ele falou, olha, vamos iniciar aqui que eu vou fazer cinco cultos por dia. O pessoal falou, meu Deus, cinco. Vou pegar pastores da igreja próximos, cada um, claro, com uma maneira de abordar diferente, então culto da manhã, uma de oração, não sei o quê. E vou botar pastores responsáveis para a gente fazer culto. Então, quando chegar a gente aqui, tem que ter culto. Igreja é o lugar de culto a Deus, vamos fazer culto. O pastor Elbe, isso há quanto tempo atrás começou? 11 anos atrás, isso. E aí o pastor Elbe ficou responsável pelo culto, que o pessoal chama de culto da tarde, que começa a ser de quatro horas da tarde. Parece que é um sete da manhã, depois meio-dia, depois três, depois cinco, quatro... É, seis, oito, meio-dia, quatro e à noite. Eu já estou desatualizando. É que estou no horário de verão aqui. É, tranquilo. No horário de inverno, está misturado. Mas foi isso, e o pastor Elbe começou pastoreando e responsável pelo culto da tarde. Isso. E eu lembro, ainda, enfim, né, quando eu ia do Rio para Belém, meu pai falou, gente, o culto, que a gente pensa assim, ai, culto, só à noite, só fim de semana que as pessoas vão, porque não sei o quê. Depois de um tempo, esse culto da tarde... A igreja mãe caiu umas três mil pessoas. Começou a lotar... Caiu seis mil. Seis mil, desculpa. Eu estou tão ruim mesmo, tá? Deus já multiplicou, rapaz. Seis mil. O quê? Quatro da tarde ninguém vai para a culto, é hora de trabalho. Diz aí, o tempo que foi para Deus começar a fazer aquele trabalho, o culto lota hoje, né? Sim, sim. Nós começamos o trabalho, André, com poucas pessoas, mas dentro de um mês já tinha mil pessoas. Uau. Dois meses, três mil. Três meses, cinco mil pessoas. Chegamos a seis mil pessoas ali à tarde. Vai ver no vídeo agora que a gente vai passando, né? Isso tem um trecho dali para ver no escudo da tarde para você ver. Que é lá nesse culto, você vê a multidão que dá lá. O povo, interessante que o povo é um povo seis da manhã que enche, oito da manhã, meio-dia enche, a tarde enche, a noite enche, é o dia inteiro cheio buscando a Deus. Uau. E é um culto avivado e um culto de milagres. Veja só um trecho do pastor Elbe pregando. O Deus quer exaltar alguém. Deus exalta. Entre os grandes, você. Olha a nossa equipe. É tudo jovenzinho. Aqui a maioria solteiro. Tudo de 15, 16, 20 anos. Mas o que é que estamos fazendo aqui? Todo dia, três horas, com o rosto no pó, joelho no chão, orando para Deus levantar. Aqui em Belém do Pará, uma geração que faça acudir o Brasil com a glória de Deus. Eu me lembro em 1910. Não era nascido, mas vieram para cá dois jovenzinhos. Daniel Becker e Gunnar Vringer. Não sabiam português. Sabiam mais ou menos o sueco. Era um porto sueco. Não sabiam falar direito. Comiam manga todo dia. E crente não bebe. Mas come que é uma beleza. Comeu manga com farinha. Diariamente. Lá na praça da república. Não havia igreja. Não havia microfone. Não havia nada como tem hoje. Não tinha playback. Mas tinha playbook. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Eu louvo a Deus pela vida. De homens simples. Adoradores. Quando Cassiane veio aqui e falou do senhor, pastor André. E disse. André é homem humilde. Ele vem com você e se rir. Está aqui ele. O que eu entendo? Deus não quer estrela. Ele quer adorador. Adorador. Alguém para adorar. Alguém para adorar. Alguém para adorar. Só quem é adorador. Levanta a mão para cima. Distrave a língua. Lope a boca. Dá uma ajada de glória. Mistura com aleluia. E adora. Para quem gosta de um culto avivado e pentecostal e mora em Belém do Pará, pode. E também tem programas de TV. Essa é um pouco da sua essência, né? Alivamento. Nós queremos isso aí, André. Eu creio que Deus olhou para Belém, olhou para o Brasil de modo especial para nós. E nós somos pentecostais. Nós queremos no poder, na unção de Deus. Interessante que Belém, esse movimento continua até hoje. Pentecostes, batismo com o Espírito Santo, renovações. Quem vai ali conosco, vê sobre nós a mão de Deus. Porque o Espírito Santo é isso aí, André. O Espírito Santo é pinto em cortes. É união, é comunhão, é família. A gente vê isso aí. É um culto que você vê sobre nós a mão de Deus. Inclusive, você que me assiste agora aí, André. Nós sabemos que Deus está aqui entre nós. Está tocando em você agora. Você que está aí desanimado, fraco, querendo algo mais de Deus. Para você tem jeito, para você tem solução. Deus quer dar para você algo tremendo. Nós sabemos, André, que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser para sempre. Nós cremos que aconteceu dia de pentecostes. Acontece ainda hoje. Nós sabemos que há uma unção sobre nós. O Brasil é o local em que Deus escolheu para movimentar. Está ocorrendo no Brasil, passamos uma crise, estamos passando uma crise, estamos saindo de uma crise. E sabemos de uma coisa, André, que depois de crise vem avivamento. E nós sabemos que depois dessa crise virá um mover sobre Deus, de Deus sobre nós, muito grande. Na Boas Novas, no Brasil inteiro. Deus vai sacudir o Brasil com a sua glória. Já começou, André. Nós sabemos que Deus está balançando estruturas para fazer no Brasil um grande mover. Nós veremos a mão de Deus sobre nós, com salvações, renovações, avivamento, cura, milagres. Eu creio, André, que o melhor de Deus está por vir para nós ainda. E eu acho que o pessoal de casa tem que participar disso tudo, não é verdade? Deus vai alcançar esse Brasil. Eu também creio que, como você falou, saindo de crise, algo grande Deus tem para fazer. E eu acho que ele já iniciou fazendo. A gente está vendo muitas coisas de limpeza do nosso país, né? Eu acho que Deus tem algo muito grande para o Brasil nesses próximos anos. E eu acho que todas as igrejas têm o seu papel fundamental nisso tudo. Principalmente as igrejas, a Assembleia de Deus, da qual nós pertencemos, que tem feito trabalho lindo. Mas todas as igrejas do Brasil, tá? Nesse mover que Deus tem para fazer. Você é um homem também de comunicação, você tem programa na Rádio Boas Novas em Belém do Pará. Eu falei aqui, a FM em Belém do Pará, se não me engano, é a segunda ou terceira, mais ou menos. Segunda e bope. Segunda e bope. Geral, tá? Não é entre as evangélicas. É uma rádio com excelência, com uma programação sensacional. Já quero dar um abraço para o Honório, para todos os diretores da nossa Boas Novas em Belém, tanto na rádio quanto na TV. E você tem um programa diário, eu anotei aqui o horário, mas é de segunda a sexta, às 14h30, 12h. Boas Novas, é MFM, cadê aí o programa? Uau. Isso. Com o mesmo viés também de avivamento e milagre. Porque, André, nós cremos o seguinte, que não pode ficar entre quatro paredes, tem que espalhar, tem que passar, tem que mostrar que é o que acontece e que Deus ainda realiza hoje. Amém. E nós colocamos, sabemos que televisão é muito caro, André, não é barato fazer televisão. Você, quando contribuir aqui, saiba que a tua semente, ela vai ajudar a tocar muitas vidas, porque é caro mantendo um programa. Desse jeito. Televisão. Eu sei disso aí. Mas, André, quem tem coragem, vai e faz, porque Deus é com a gente. Você vai dizer depois pra mim frutos, tanto do culto, mas do programa de televisão, de pessoas que foram salvas, libertas e curadas, porque eu acho que pelo programa e pelo resultado que você tem lá, isso a gente tem que falar pros semeadores da Rede Boas Novas. Porque se tem uma rádio FM lá em Belém do Pará, com um programa onde pessoas são cansadas, libertas, curadas, isso nós temos que agradecer o semeador, que fez e sustenta tudo isso pra que coisas como essas aconteçam. Vamos ver rapidamente um VT, um vídeo do programa de rádio do Pastor Elbe, gravado na Boas Novas, na rádio Boas Novas em Belém do Pará, o programa Tempo de Vitória. Veja só. Já iremos começar o congresso, impacto pertencostal, confirmado, Oséias de Paula, confirmado também, Matos Nascimento, Dede Jesus, e pregando conosco, vindo lá de Camboriú, Iosef Akiva, bem como também Elso de Assis, Gilmar Santos, Anderson Silva, vai ser uma festa muito grande. O Templo Central começa domingo à noite, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas em especial domingo à noite, vão ser três festas em uma. Primeira festa, iremos abrir o congresso, impacto pertencostal, segunda festa. Aí foi um vídeo gravado, acho que até de celular durante o programa, esse é o estúdio da Rádio AM, o estúdio da Rádio FM em Belém do Pará também é um negócio muito bonito, mas me fala, porque acho que os semeadores que estão nos assistindo agora, eles querem entender, poxa, eu contribuo com a Rádio Boas Novas, qual é o resultado? Eu sempre falo aqui, primeiro você tem uma rede de televisão, 24 horas, que edifica a sua casa e sua família. Porque tem um pouco disso, quando a gente, na multiplicação de pães e peixes, aquele garoto tinha aquilo, talvez daria só para ele comer uns dois ou três. Como ele deu para Jesus, multiplicou toda a família dele com o meu, que foi a primeira, mas deu para uma multidão e ainda sobrou. E eu acho que Deus trabalha muito assim, através da Rádio Boas Novas, porque você contribui, você primeiro recebe, porque é edificado com a programação 24 horas. Mas milhares, milhões de pessoas pelo Brasil também têm a sua vida transformada. Eu quero chamar um intervalo, daqui a pouco prepara para mim isso, eu quero, o pastor Hebe vai dar alguns testemunhos de vidas que foram salvas, curadas e libertas, avivadas através da Rádio Boas Novas. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar com o pastor Elbi Fernandes. E ele, a gente falou já, mostrou um pouco de como Deus tem usado ele no meio de comunicação, na televisão, nas mensagens, na pregação, uma palavra de avivamento e de milagres. E ele tem programa na Rádio Boas Novas, um programa diário, que é o programa, deixa eu lembrar, qual é o nome? O Tempo de Vitória. O Tempo de Vitória. E tem trazido muitos resultados, além do culto também, muitos resultados de cura e milagres. Eu queria que tu lembrasse um, dois ou três. Rapidamente. Porque isso acho que é resultado de pessoas que semeiam na Rádio Boas Novas. Sim, sim, André. Eu lembro que uma vez eu estava na rádio pregando, preguei sobre ele azar, não largue a sua espada. E eu preguei na rádio, não desanime, não desista, não pare. Aí, depois de uma semana, foi ao Templo Central um rapaz, disse, pastor Elbe, eu ouvi naquele dia o senhor na rádio, eu estava com revolver na mão, publicando o rolê da Rússia, coloquei uma bala, comecei a brincar, a atirar. Eu estava na última, chegou na última bala para atirar, uma voz disse, liga a rádio. Mamãe é crente, eu estava desviado da igreja, ele falava para mim, mexia com o tráfico, ele disse, a voz disse, liga a rádio. André, ele ligou a rádio, eu estava na rádio falando. Quando ele ouviu a minha voz, eu falava assim, não desista, volte a Cristo, retorne a Ele, não desanime, volte, não largue a espada. Ele falou, pastor Elbe, naquele momento eu comecei a tremer e a revolver caiu da minha mão. Eu me ajoelhei, me reconciliei, estou de volta hoje, sirva Jesus de Nazaré. Um momento em rádio da rússia do outro momento que tinha aceitado. Aceitado Jesus, isso ele contou para nós. Outra senhora, até no WhatsApp gravado isso em áudio, também ela contando, que ela estava com uma doença, dois anos já fui no médico, o médico não deu jeito na doença dela no útero. Ela é uma doença ruim, era o mal para a mulher. E ela disse, pastor Elbe, eu vim até ver o programa. Eu vi um dia, coloquei a mão no meu ventre. E depois de uma semana, voltei ao médico, estava curada pela glória de Deus completamente. Aleluia, aleluia. Então, vale a pena. Vale a pena saber que Deus faz o mesmo ainda hoje. André, televisão, quando nós falamos aqui, a unção de Deus toca em lares e famílias. Quando estamos aqui, você é curado, você é tocado por Deus, você é renovado pelo Senhor. Lares são renovados hoje. Quando nós falamos aqui, André, quando você fala, quando eu falo, quando pregamos a palavra pela TV, muitos são alcançados. E saiba de uma coisa, Deus vai tocar em você hoje. Enquanto você nos ouve aqui, nos assiste agora, alguns estão sentindo algo de Deus já. Um arrepio, um fogo esquentar, alguns estão chorando já. Só de ver o programa, André. E o que é isso? É o poder de Deus aqui neste lugar. E hoje o milagre vai chegar para muita gente, André. Eu creio, amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deus é te usado e, olha, pode crer, conheço o pastor Elbe, é um paraense, é pastor também na igreja onde meu pai, pastorinho, pastor Samuel Câmara. E quantas vidas, quantos milagres a gente tem testemunhado durante o culto do qual ele tem sido responsável no culto da tarde, nos programas de televisão, nos programas de rádio. E é um sonho, nós estamos conversando porque eu estou falando, pastor Elbe, tem que vir aqui para ter um programa aqui na Rede Boas Novas Nacional para a gente alcançar o Brasil inteiro com essa palavra. O Brasil inteiro precisa entender e ouvir o que Deus colocou no coração dele, unção de avivamento de milagres. E Deus faz assim, Deus escolhe uns, dá uma unção específica e eu acredito que o pastor Elbe tem a unção do avivamento do milagre para ser ministrado para todo o Brasil. Eu quero mostrar um trecho, um trecho do programa Atmosfera de Poder, que é o programa de televisão que ele tem a nível local, no estado do Pará, onde logo, logo, Deus vai usar ele para também fazer isso aqui na Rede Boas Novas Nacionalmente. Veja só. Graças a Deus, que bênção, estamos com você em mais um programa, mais um dia no nosso programa Atmosfera de Poder. E hoje, especial para você, o programa vai ser tremendo. Hoje você ouvirá uma palavra que vai mudar a tua vida com certeza. Você ouvirá uma mensagem que vai tocar em ti, louvores, ouvirá uma pregação, o mover de Deus em tua vida hoje. Se prepare que eu sei que hoje o teu milagre vai chegar. Um, coloca fogo. Dois, um, salve e graça. Três, vão lá irmãs já, vão lá, canta Valéria. Podem ir, irmãs, podem ir, irmãs, vão lá, irmãs. No meio do povo, vai lá, irmãs. Vão, irmãs, vão lá, vão lá, coloque as mãos. Onde você coloca a mão, canta Valéria. Onde você coloca as mãos. Isso, olha aí, começou já. Viu só? Mostra um pouco das ministrações, daquilo que Deus tem te usado no Brasil, né, irmã? Sim, sim, é palavra, louvores, pregação, mover de Deus. E olha, André, eu estou aqui com você agora, mas como eu sinto aqui a unção de Deus sobre nós. Eu queria, vou até, vou levantar aqui porque eu quero profetizar para quem me assiste agora. Porque, André, nós estamos em um clima de mover de Deus sobre nós. E eu creio, André, que quando me assistem agora, muitos me ouvem, me assistem no leito do hospital, alguns estão agora na sua casa deprimidos, alguns estão agora me assistindo com lágrimas nos olhos, zapearam a televisão, pararam na Boas Novas aqui. E você me assiste, nos assiste agora. E eu sei que você está vendo em nós algo diferente. O que é isso? É a presença de Deus sobre nós. André, milagres estão acontecendo agora. Enquanto muitos me assistem neste momento. Pessoas que não podiam caminhar, vão voltar a caminhar a partir de hoje. Pessoas que o médico desenganou, vão ser curadas hoje. Pessoas cancerosas, pessoas que estavam agora e sem saber o que fazer da vida. Deus vai tocar neste momento. Eu creio, André, que sobre as Boas Novas, sobre o Brasil, sobre nós aqui, tem algo profético. A mão de Deus repousa sobre nós. Eu queria profetizar para você que hoje o teu milagre está acontecendo. Levanta a tua cabeça, ergue as tuas mãos, levante e sorria. Porque a partir de hoje o teu sofrimento vai terminar, vai ter fim. Porque o teu milagre vai acontecer. Eu sei, André, que enquanto nós estamos aqui falando, Deus está tocando em muitas vidas. Eu creio que a partir de hoje, muita gente que me assiste, agora que assiste a gente, assiste a Boas Novas, vai ser tocado por Deus, André. Esta emissora vem para abençoar a tua vida hoje. E enquanto você assiste agora, você que está doente agora, coloque a mão de tua enfermidade neste momento. Você que está com o... não pode enxergar, coloque a mão de teus olhos. Você que não podia andar, põe a mão na perna. Você que não ouve bem, põe a mão no ouvido. Você que não podia mexer as mãos, coloque aí e comece a movimentar. Deus vai fazer algo forte agora, André. Eu posso ministrar sobre eles, André. Então vamos lá, levante as mãos comigo agora. Se você está doente, coloque a mão de tua enfermidade agora. Porque Deus vai realizar algo muito poderoso neste momento. Em nome de Jesus de Nazaré, toda a enfermidade sai agora, em nome de Jesus Cristo. Você que não podia caminhar, comece a caminhar agora. Deus me mostra como se fosse, André, tocando em vidas agora uma mulher com problema no seu coração. Jesus cura agora uma pessoa com problema na perna de esquerda. Deus está curando agora uma mulher com a diabetes. E até por esses dias um derrame. Deus está curando você hoje. Há uma pessoa que me assiste agora, André, que nunca mais sentiu como se fosse. Só tristeza, nunca mais ficou alegre. Deus te alegra hoje e diz, hoje o teu milagre vai chegar. André é uma mulher aqui me assistindo agora, com um filho distante. Estava preso. Deus está visitando agora, libertando ele e fazendo hoje um milagre. Receba o teu milagre em nome de Jesus de Nazaré. A partir de hoje, o teu milagre chega em nome de Jesus Cristo, André. Em nome de Jesus Cristo. Uau! Deus está tocando e entrando em vidas. Eu acho que, sabe, é esse... Para isso que a Rede Boas Novas existe. Para entrar na casa das pessoas e trazer uma solução para a vida delas. Porque muitas pessoas hoje, a maior dificuldade que elas tenham é o que eu vou fazer da minha vida. Não sabem para onde recorrer. E quando existem palavras e a gente tem como promover com que pastores, profetas, pessoas, venham falar ao coração das outras, me lembra um pouco do... Enfim, Daniel Berg, um dos fundadores da Assembleia de Deus e tanto com o Guna Ving, e você até falou um pouco na sua pregação naquele primeiro vídeo, no Tempo Central, falando... A mensagem pentecostal da cura do movimento é... Deus cura... Deus salva... Deus cura... Deus batiza com o Espírito Santo... E em breve voltará. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Ele salva, ele cura, ele pode te batizar com o Espírito Santo... Ele retornará e estaremos juntos com eles no céu sem nenhum problema. Obrigado pela sua presença aqui, por ter abençoado as nossas vidas em todo o Brasil. A gente vai terminando, vou terminando a abraçada aqui com esse meu paraense que gosta de açaí que nem eu. Obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. E até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. E até o próximo Boas Novas no Ar.